Ela perdeu o movimento de um dos dedos da mão esquerda. Foi espancada pelos criminosos. Carrega uma tristeza nos olhos que nunca vai ter fim. Mas o sofrimento maior vem do coração. Um vazio no peito de quem viu o filho de 22 anos ser assassinado bem na sua frente. Nenhuma mãe, nenhum pai deveria enterrar seu filho, porque é uma dor terrível, gente. Nunca mais passa. Juan Pereira Santos foi morto há um ano, na própria casa que fica em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. Era quase meia-noite quando os dois criminosos chegaram. Eles bateram aqui nessa porta e a mãe de Juan veio abrir. De repente, os bandidos anunciaram o assalto. Ela começou a pedir calma. O filho de 22 anos acordou com os gritos da mãe e veio ali, direto do quarto, onde o Cledesvaldo mostra pra gente. Ele ficou bem aqui, de frente pra porta, de frente pros bandidos, que sacaram uma arma e atiraram direto no peito dele. A mãe, na tentativa de proteger o jovem, entrou na frente e também foi baleada na mão. Mesmo assim, ela ainda tentava impedir que o filho fosse morto. Então, os criminosos começaram a espancá-la, agredi-la violentamente, atirando ainda mais duas vezes em Juan, que caiu aqui no chão, desacordado. Meu filho, eu lembro só que o meu filho fez assim, não! Eu não sei se ele viu alguém, que ele... eu não sei. Aí, nisso, quando ele falou não, o rapaz já atirou. Quando ele deu esse tiro no peito, eu entrei na frente e falei, não, não faz isso, pelo amor de Deus. Não faz isso com o meu filho. Aí, ele atirou em mim e pegou na minha mão. Eu queria pôr ele dentro do carro, mas ele é muito grande e eu não conseguia pegar ele para pôr ele dentro do carro. Mas o que parecia ser um assalto, aos poucos, foi mudando de figura. A investigação concluiu que o jovem não foi vítima de um atrocínio, mas sim de um assassinato muito bem planejado. E o Juan foi vítima de um crime passional. Eu não queria falar nada, sabe? Para mim foi assalto e a gente está tão acostumado com assalto, com morte, com tudo. A polícia de Ribeirão Pires veio aqui e falou, olha, a gente não acha que foi um assalto, não. O rapaz de 22 anos havia saído com uma mulher casada que trabalhava com ele. Para a polícia, o marido traído foi quem mandou matá-lo. Depois de quase um ano de investigação, Hernani e o primo Jonatas foram presos temporariamente. Nenhum dos dois tinha antecedentes criminais. Se a gente tivesse condições, a gente ia embora daqui, mas a gente não tem para onde ir, porque é difícil demais viver assim, sem ele.